Oi gente! E aí, como é que tá vocês? Estamos aqui tirando uma cana pra gente fazer uns caldos de cana. Daqui a pouco a gente tá com uma moenda aí manual. Vamos fazer agora aqui, ó, o facão que eu tô. É esse facão, viu? A luta aqui não é fácil não. A luta aqui é difícil, mas aí a gente vai quebrando, vai cortando. Vamos fazer uns caldos de cana. Ó, daqui a pouco, aqui ó, ó o moio que eu já tirei aí, ó. Moio de cana boa, né? Fazer o caldo de cana daqui a pouco eu vou mostrar a todos vocês. É a gente fazendo esse caldo de cana lá na casa do meu sogro, num sítio. Sítio Catolé, viu? Vamos aí mostrar. Não é fácil não. A vida de canavieiro cortador de cana. Canavieiro é fácil. Não é fácil de cortador de cana. Vamos embora daqui a pouco. Eu vou convidar todos aí a nos acompanhar fazendo o caldo de cana, ok? Um abraço, gente! Até mais! Um abraço, gente! Um abraço, gente!